A ti, meu Deus, entrego toda a minha inspiração A ti, meu Deus, entrego meu coração A ti, meu Deus, entrego meu coração Vamos na semana passada, você queria sair mais tempo Mas agora, hoje eu queria ver A ti, meu Deus, entrego minha vontade, o meu querer A ti, meu Deus, entrego toda a minha inspiração A ti, meu Deus, entrego meu coração 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 Como é bom, gente? Sucesso pra vocês, muito obrigado Um abraço a todos vocês Não, vou falar o nome de ninguém mais agora Vou só dizer o seguinte O pessoal que curtiram Participaram Pessoas que deixaram o seu Deixaram o seu abraço, o seu alô, esperto, muito legal Compartilharam os vídeos A isso eu posso dizer A ti, meu Deus, entrego meu coração Na vida a gente sempre procura fazer sempre o melhor E é final de semana, viu, gente? Vamos ter cautela amanhã Que a vida não é fácil pra ninguém Eu fico muito feliz Quando eu estou com pessoas maravilhosas Como vocês Que ficaram comigo até agora Eu era pra sair, sabe que horas? Às onze horas Eu ia embora Mas pelo menos eu ia ter mais uma hora com vocês Porque a alegria, o bate-papo Estava tão gostoso Tão gostoso, tão bom Que eu terminei ficando Aqui com vocês Vocês que participaram pelo nosso WhatsApp A vocês que ligaram Aqui pra rádio A vocês que Participaram através da live no Facebook Lembrando que Esses vídeos do Facebook Todos Eu coloco no YouTube Essa semana não coloquei nenhum ainda Mas já salvei ali Pra colocar todos no YouTube Eu só tenho que Amanhã tem que acordar cedo Mas a alegria O gosto de estar sempre com vocês E de fazer o que eu gosto e que amo É tão grande É tão grande Que Ficando um pouquinho mais com você Eu fico feliz Obrigado, gente A todos vocês Eu só tenho que dizer uma coisa Deus é maravilhoso Você pode Você pode Rodar Pra lá Pra cá Mas Deus Está sempre presente No meio de nós Deus nunca Se afasta de você Nós Nós Que se afastamos dele Pode ter certeza disso A alegria A alegria A minha alegria E a sua alegria E eu sabendo Que vocês que estão aí do outro lado É a alegria de vocês também É mais um momento Pra eu ficar feliz Eu não esqueci Daquelas pessoas Que às vezes Está deitada Ouvindo a rádio Que não ligam Mas está deitada Ouvindo a rádio Subaé Me ouvindo Eu aqui Esse amigo humilde Edson Silva Bigodinho de ouro Isso É o que me faz feliz Isso É o que me dá prazer Prazer de viver Prazer de estar com vocês Prazer de estar sempre Trabalhando Mais um pouquinho A mais Só pra trazer alegria Pra vocês E pode ter certeza disso Aqui Está seu amigo Aqui Está um homem de fé E quando nós falamos Homem de fé É aquela pessoa Que Deus Está sempre ao seu lado Pode acontecer tudo Mas ele está ao seu lado Se você não acreditar Ele é Deus Se você não querer nada com ele Ele é Deus Mas se você Querer algo Certo Sério Junto com ele Você pode ter certeza Você vai ficar Bem melhor Em sua vida Acredite nisso Aqui Não está falando Apenas um radialista Não Aqui está falando Um ser humano Entendeu gente Muito obrigado A todos vocês A alegria De estar contigo Pra mim É muito bom Abraçar Os meus amigos Que estão lá Nos transmissores Da Rádio Subaé Que não para Um minuto Pra gente ir pra o ar Pra gente estar aqui O som ficar limpo Bonito e maravilhoso Nós precisamos dele Tá bom gente Do som aqui Da Rádio Subaé Muito obrigado Fico muito feliz Com todos vocês Que estão sempre comigo É sexta-feira ainda Quer dizer Pra muitos Vai dizer assim Não Já passou um minuto Dois minutos Já é sábado Eu não olho por aí não Realmente Já é sábado É dia 30 Mas eu falo Como não dormir ainda Eu vou dizer que ainda É final de semana De sexta-feira Abraço a minha irmã querida Maria Aquele abraço Deus é bom Deus é bom Deus é maravilhoso É por isso que eu tenho fé Um dia desse Uma pessoa falou Que eu me venho assim Diz que o que eu mais gosto de você É a sua fé que você tem Aconteça o que acontecer Você tá sempre dizendo Obrigado meu Deus Claro Eu quando acordo de manhã Eu sou assim Obrigado a todos vocês gente Adeus Deus é bom Deus é maravilhoso Bom tempo eu estava Aqui no programa Né E eu Pensando em falar alguma coisa assim E tinha esquecido na hora Mas saiu legal Ontem ontem também Obrigado Obrigado a todos vocês Fico muito feliz Em saber que vocês Está sempre Com o escuro Obrigado Alô Rafael Leal Aquele abraço Deus é bom Estava aqui falando aqui E lembrando de Tem umas coisinhas aqui agora Mas deixa pra lá Nós somos felizes gente A todo momento Pode ter certeza disso Nós somos felizes E muito felizes Pode ter certeza disso Quem lembra Quando nós Deixa pra outro dia Que eu conto isso O importante é que nós Estamos aqui E estamos bem 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 E bem Obrigado a todas as pessoas Mesmo aquelas pessoas Que eu não conheço Mesmo aquelas que falham Alguma coisa Mesmo aquelas pessoas que Não conseguem ser igual a você Não conseguem ser igual a você E tentam Isso acontece em todos os lugares Mas mesmo assim Eu quero abraçar você também Quero que Deus Te dê força e apoie Pra você crescer A gente não precisa A gente não precisa Tá grande não Você só precisa ser Sabe o que é Você Só isso Tá bom gente Obrigado É final de semana E é sucesso Beijo no coração Que eu te quero Tu bem Sabes Mas jamais Posso aceitar Esse jogo De capricho Do teu modo De pensar Me diga de verdade O que sentes comigo Se eu sou teu amante Ou apenas amigo Quero me convencer Se ficou Já nem sei Alguma coisa boa Do amor Que eu te dei Me diga se mentias Quando me abraçavas E ao me dar teu corpo Depois me enganavas Se os teus caprichos Se sonhos ao meio Já não me interessas Com Deus Teu amém Muitas vezes me atendo E outras me deixo Vê os vagos sentimentos Do teu modo de pensar Já não sei mais O que faço Nem meu coração Me diz Não me interesse Não me interesse Nem me deixas Eu não posso Ser feliz Que será o saber E se passa comigo Pois tento esquecer Que uma vez não consigo Não sei se é desejo Não sei se é desejo Que uma vez No início Foi sucesso Música Antiga Que foi sucesso E tocaremos Para você De oito às dez E na segunda A partir das nove horas Da noite A partir das vinte e uma horas Tchau Boa noite Fica com Deus Ele te ama Ah gente Só lembrando gente E na sequência Deixarei três músicas Do rei Roberto Carlos Boa noite Estou trabalhando Quando nós nos conhecemos Num segundo percebemos Que em nós dois Tanta coisa poderia Existir daquele dia Pra depois A impressão que eu sentia Era que te conhecia Há muito tempo atrás A primeira vez Que eu vi você A primeira vez Por aquele nosso encontro Eu não sei Por quanto tempo Eu me esperei O lugar aonde fomos E até mesmo o que falamos Eu guardei Era fim de madrugada A chuva fina na calçada Eu te segurei A primeira vez Que eu beijei você A primeira vez Outras vezes Nós nos vimos E em cada vez Sentimos Que o amor Se excedia em cada beijo E nos abraços O desejo Explodia em nós Numa noite Numa noite A bateria já acabando Estou aqui salvando Estou salvando Estou salvando Algo aqui Para ir embora Que eu nem posso Mas vocês que estão aí Pode ouvir um pouquinho Ainda do Do rei Robert Carlos Deus é bom demais Você disse adeus Cadê? Cadê? Tudo terminou Na primeira vez Você disse adeus Tudo terminou Na primeira vez Você disse adeus Tudo terminou Na primeira vez Você disse adeus Nunca mais você ouviu Falar de mim Mas eu continuei A ter você Em toda esta saudade Que ficou Tanto tempo já passou Baixando aqui O programa Quantas vezes Eu pensei Voltar E dizer Que o meu amor Nada mudou Vou ver se é esse aqui Eu acho que é isso Eu acho que é isso O que restou Do nosso Amor No tempo esquecido Por você Vivendo Do que fomos Ainda estou Tanta coisa Já mudou Só eu não te esqueci Quantas vezes Eu pensei Voltar E dizer Que o meu amor Nada mudou Só isso Mas o meu silêncio Foi maior E na distância Vou Todo dia Sem você saber Eu acho que a tristeza Eu só queria lhe dizer que eu Tentei deixar de amar, não consegui Se alguma vez você Pensar em mim Não se esqueça de lembrar Que eu nunca te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância vou todo dia Sem você saber Quantas vezes eu pensei em voltar Tchau, gente! Curtiu aí, hein! E dizer que o meu amor... Ainda tem outro ainda que é a pancada do Roberto Carro, viu, gente? Olha pra isso! Você que vem de dentro da saudade que eu sentia Da noite mal dormida Da minha fantasia Você que nasceu do meu segredo Do meu sonho, do meu medo Do meu verso e da verdade derradeira Você acompanheira A namorar da minha esperança Do meu sonho, do meu regresso Minha vida, meu amor Esqueci de dar um alô pro rapaz, né? A galera que tá ouvindo Que não liga E te esquece, tanta gente Tchau, gente! Um abraço! Fica com Deus! Ele é maravilhoso! Um beijo e obrigado, viu, gente? Tchau!